Vamos cantar como entra um som, invocando o Espírito de Luz para iluminar a nossa vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar. Jesus, nós te louvamos pela Vossa manifestação de poder, envia Teu Espírito sobre nós, és digno de honra, glória e louvor, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar. Teu altar, diante do Teu altar. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo. Espírito, 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 que desce como fogo. Espírito, 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 Esp Eu adorarei ao Deus a minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus a minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como um fogo, vem quando em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, vim de orar em mim 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 Vim de curar, vim de libertar nossos corações De toda opressão, vim de transformar em incendiar Trás fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Espírito Santo, vim de orar em mim 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 Vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar nossos corações De toda opressão De toda opressão, vim de transformar em incendiar Espírito Santo, vim de orar em mim 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 Minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E que Ele caia sobre nós Com teu fogo de poder E que Ele venha nos ungir Espírito, Espírito, Santificador Santificador Oh, 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 oh Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra E que Ele caia sobre nós Com teu fogo de poder E que Ele venha nos ungir Ó Espírito, Santificador Santificador Oh, 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 oh Oh Vem Espírito Santo e renova o meu ser, renova a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e renova o que sou, renova a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e transforma o meu ser, transforma a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e transforma o que sou, transforma a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e ilumina o meu ser, ilumina a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e ilumina o que sou, ilumina a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e santifica o meu ser, santifica a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e ilumina o que sou, santifica a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e ilumina o que sou, ilumina a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e ilumina o que sou, ilumina o que sou, ilumina a minha vida com o Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Com Tua unção, 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 com Tua unção. Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Eu quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Eu quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Eu quero renascer Vou orna-me em teu amor Deixa a carne em teu filho, Senhor Meu Pai Senhor tem ar,ふüe, meu coração Vou orna-me em teu amor Vem, se acabe em meu filho, Senhor Eu sou para a sua vida Segura a bateria em você Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu quero ouvir Eu sou a minha vida Tá bonito com o coração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Eu quero abandonar-te em teu amor Vem, saca-me em teu filho, Senhor Eu vou para as barreiras em teu coração Eu quero abandonar-te em teu amor Vem, saca-me em teu filho, Senhor Eu vou para as barreiras em teu coração Agora, vem suave Vamos, levanta os braços pro alto, vamos lá Vem, vem, vem Vamos rezar agora, forte Vamos pedir a força do Espírito sobre todo o nosso dia Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Obrigado, Senhor Eu quero abandonar-te em teu amor Vem, levam para as barreiras em teu coração O fundo do coração agora Eu abandono aqui em seu amor Deixa a carne em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras Vem, 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 vem Vem, 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 Espírito Santo Com fé, mulheres, com fé Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vamos nós, pecadores, que eu abandonar Quero abandonar em seu amor Deixa a carne em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras Vem, 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 vem Que voltadas agora? Quero abandonar em seu amor Deixa a carne em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras Em seu coração Envia teu Espírito, Senhor E renova a paz e da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a paz e da terra Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor E renova a paz e da terra E renova a paz e da terra Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor E renova a paz e da terra Quando ocultas tua face Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor E renova a paz e da terra Envia teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Seja o Senhor eterna glória Alegre-se Ele em Suas obras Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Que o meu canto ao Senhor seja agradável É nele que está minha alegria Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Envia Teu Espírito, Senhor Que renova a face da terra Envia Teu Espírito, Senhor Amém. 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 Eu navegarei no Oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que das como fogo Vem comer pentecostes e enche-me de novo As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Jesus, nós te louvamos pela vossa manifestação de poder Envia teu Espírito sobre nós És digno de honra, glória e louvor, Senhor Espírito, enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero Vamos cantar com muita unção Invocando o Espírito de luz Para iluminar a nossa vida Espírito, enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Espírito, enche o meu ser 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 Espírito, enche a minha vida Espírito, enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar